E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo extremamente completo, tem tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, transferências, vídeos. Uma novidade do OneFootball é uma ferramenta chamada Head to Head, cabeça a cabeça, numa tradução simples, que analisa os resultados de um confronto pegando até 5 anos para trás, para te entregar um potencial placar para essa partida, o que pode te ajudar, por exemplo, nas apostas esportivas. Mas aquele conteúdo informativo segue por lá, assim como as transmissões de diversos campeonatos pelo mundo, o principal deles, a Bundesliga, o campeonato alemão. OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Vou começar com um assunto mais importante, que é essa questão do campeonato mineiro, né? O Cruzeiro estreia no sábado contra o patrocinense ou não? Até o momento que eu fecho o vídeo, ainda não há uma definição, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda não se manifestou, mas no julgamento que aconteceu nessa noite de segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva absolveu o Ipatinga da perda de pontos, tá? Então o Ipatinga até foi condenado lá, o presidente tomou uma suspensão de 540 dias, pagamento de multa também, mas perda de pontos não aconteceu. Essa foi uma decisão em segunda instância, então ainda cabe recurso por parte do Betim, mas é o Superior Tribunal, tá? O STJD, que vai deliberar aí nos próximos dias se a rodada está mantida, se vai acontecer de forma completa, se vai suspender o jogo do Ipatinga e os outros vão jogar, enfim, nada disso está definido, mas eu espero que seja liberado, que o Cruzeiro estreie no sábado, porque tem aproximadamente seis anos que o Cruzeiro de Pessolano não entra em campo. O Cruzeiro perdeu para o esporte por 2x1 e foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior nas oitavas de final. Os pernambucanos abriram 2x0 no placar e Juan Índio descontou para os Crias após boa jogada de Denilson. A sensação que ficou é que dava para o Cruzeiro ter caminhado um pouco mais na competição, né? A gente começou a partida ali de uma forma mais propositiva, o esporte mais na defesa, no contra-ataque. O esporte é um time que jogou assim durante toda a Copinha, mas o Cruzeiro parecia ter as coisas sobre o controle, a gente teve um pênalti a nosso favor muito cedo, inclusive achei que não foi pênalti, tá? Foi mal marcado, mas o juiz era péssimo, errou diversas coisas o jogo inteiro. O Josefer foi para a cobrança, mas acabou chutando o pênalti para fora, né? O irônico é que ele tinha cobrado dois pênaltis nessa Copa São Paulo no outro canto, né? No canto esquerdo do goleiro e nas duas oportunidades os goleiros tinham tocado na bola, mas ela tinha entrado. Dessa vez o Josefer bateu melhor no sentido de ter deslocado completamente o goleiro, mas acabou tirando demais, né? A bola passou raspando a trave ali, não apaga em nada, a excepcional Copa São Paulo que o Josefer fez. O esporte abriu o placar no final do primeiro tempo, numa belíssima cobrança de falta, né? Mas eu achei que o nosso goleiro Otávio, ele armou muito mal a barreira, porque assim, todo mundo esperava que o camisa 10, o canhoto, o craque do time do esporte, que ele fosse cobrar a falta, ele era o cara das bolas paradas. Só que eu achei que o Otávio, ele acabou armando a barreira pra cobrança de um canhoto, e simplesmente ignorando a possibilidade de bater um jogador destro, foi isso que aconteceu. Tanto que se vocês repararem bem, a bola não passa por cima da cabeça do Denilson, né? Que era o primeiro homem da barreira, a bola passa do lado dele. Então assim, a barreira foi mal armada, o Denilson também não pulou, mas acho que se ele tivesse pulado, a bola teria passado do lado e seria gol do mesmo jeito. Já no segundo tempo, o Cruzeiro naquele ímpeto de buscar o empate, saindo pro ataque ali, o Japa acaba perdendo uma bola no meio, campo, o atacante do esporte avança em velocidade, o Japa voltou, os outros homens do meio campo não, tá? E eu acho que esse foi o grande problema, a gente não teve essa transição defensiva tão bem feita assim, até porque o time tava visivelmente cansado. Mas aí foi mérito do atacante do esporte, né? Puxou pra dentro, driblou o próprio Japa e bateu bem no canto, o Otávio não tinha muito o que fazer. E o nosso gol só saiu aos 35 do segundo tempo, marcado pelo Juan Índio, a jogada começa com o Robert ali pela direita, ele aciona o Denilson, né? O Denilson puxa pra direita, faz um cruzamento, a bola dá uma desviadinha e o Juan Índio confere de cabeça no segundo pau. Dava a entender que o Cruzeiro ia fazer uma pressão e eu acho que o Cruzeiro até tentou, mas os caras não tinham perna. E acho que esse foi um fator que pesou muito no jogo, porque o Cruzeiro na partida de ontem, ele tava errando muito mais passes, muito mais jogadas simples do que nos jogos anteriores. Mesmo a gente ontem tendo jogado num gramado muito melhor, e pra mim tava muito nítido que era a questão do cansaço, né? O Cruzeiro tá vindo numa pegada de jogar dia sim, dia não. O Sport também. A diferença é que o Sport não é um time que se propõe a jogar com a intensidade alta como o caso do Cruzeiro. O Sport é um time que se fecha, joga na defesa, explorando contra-ataques. E assim tá sendo muito bem sucedido, fazendo ótima campanha. Não tem nada de errado em jogar assim. Mas se nós cruzeirenses falamos que queremos ver o time jogando pra frente, atacando, marcando alto, se o Cruzeiro faz isso e é castigado, a gente tem que entender. É o ônus e o bônus. E o time do Sport levou a melhor por essa experiência, não apenas pelo aspecto físico, né? Os jogadores parecendo um pouco mais inteiros na partida, mas também a questão de controlar os nervos, né? Afinal, são aí dois ou três anos de diferença que fazem, sim, muita diferença. Nós estamos falando de um moleque de 16, 17, ou um moleque de 20, 21. E eu tava até pegando a ficha de cada um dos times, tá? Do lado do Sport, dos 11 titulares na partida de ontem, quatro são jogadores que só disputaram essa Copa São Paulo porque foi aberta aquela exceção pra jogadores de até 21 anos, tá? São jogadores que não têm mais idade de base. Outros cinco jogadores estão no último ano de base, ou seja, são nascidos em 2003. E apenas dois atletas são mais jovens que isso, tá? Eles nasceram em 2004. Já no time titular do Cruzeiro, os mais experientes eram Rafael Silva, zagueiro, Henrique, meio campista, e o Denilson, atacante. Esses três têm 19 anos, mas vão completar 20 anos agora nessa temporada 2023. Então, eles estão no último ano de categoria de base. Pedrão, Ítalo, Jôzefer, Japa e Arielson. Esses cinco jogadores titulares nasceram em 2004, né? Foram titulares no jogo de ontem. Então, são caras que têm 18 anos, completam 19 durante essa temporada. Ou seja, eles ainda têm mais um ano de categoria de base. E aí, a gente tem uma galera ainda mais nova, tá? Por exemplo, o Otávio, o Guimeira, o Fernandinho, o Robert. São caras que mostraram bons predicados em alguns jogos da Copa São Paulo e nascidos em 2005. Assim como os zagueiros, né? O Seninha, que não pôde jogar ontem. O Bruno Alves. Caras muito novos, que estão fazendo seus primeiros jogos pelo Sub-20 ainda. Sem falar em caras como o Juan Gabriel e o Juan Índio, né? Que entraram durante esse jogo. Que ainda tem 16 anos, tá? Eles são de 2006. Eles podem, nessa temporada, jogar as competições Sub-17 ainda. Porque o primeiro ano de Sub-20 deles é o ano que vem. Mas é claro, né? Eles estão jogando, pulando etapas, fizeram gol. São caras, assim, muito talentosos. E eu não tô falando isso como desculpa. O Cruzeiro levou um grupo mais jovem porque quis. Mas eu acho que essa decisão foi correta. E ela vai ser boa pra gente pensando a médio e longo prazo. A gente tem uma geração de jogadores bem interessantes vindo por aí. Ah, Emerson, mas se o Josefer tivesse feito o gol de pênalti, tudo seria diferente? É possível que sim. Até pela forma como o esporte joga. Eles teriam que se soltar um pouco mais. Só que, gente, o erro faz parte. Faz parte do aprendizado, tá? Então, errou. Paciência, irmão. Bola pra frente. Mas tem pontos que o Cruzeiro precisa trabalhar melhor pro decorrer da temporada. Até porque esse foi apenas o primeiro torneio do ano. A gente tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem mineiro sub-20. Tem muita coisa pela frente. E esses garotos precisam se mostrar bem pra ser uma opção pro pessoalano. Vamos só citar alguns problemas aqui. O Cruzeiro jogou a Copa São Paulo sem nenhum lateral esquerdo. O único lateral esquerdo que foi inscrito, que era o Tarcísio, nem tá no clube mais. Eu nunca entendi muito bem por que o Cruzeiro abriu mão de dois laterais esquerdos promissores que a gente teve no sub-17. Até chegaram a jogar no sub-20. O Nakamura e o Matheus Estreite. Nos últimos anos, um belo dia, os caras deixaram de estar vinculados ao Cruzeiro, foram dispensados e eram bons jogadores. O que aconteceu? Não houve acordo com o empresário? Isso nunca foi esclarecido. Aí a gente vai pra Copa São Paulo e quem joga na lateral esquerda é o Ítalo, lateral direito, que inclusive fez um papel muito correto, se esforçou muito por lá. O Vitinho também entrou ali como lateral esquerdo em algumas oportunidades. Bem torto, né? Um jogador também lateral direito, muito novo ainda, 16 anos. Mas enfim, a gente precisa ter pelo menos um lateral esquerdo aí, né? Analisando bem, a gente acabou jogando a Copinha também sem volante, né? Porque o Ian, que era o principal volante, fez a pré-temporada com o elenco principal. O Malheiro, que poderia jogar ali, também fez a pré-temporada com o Pessolano. Pode ser que esses dois jogadores sejam aproveitados aí durante a temporada. E o Matheus Xavier, que seria outro volante, que até jogou pelo profissional no ano passado, tava machucado. Então, ele acabou inscrito na Copinha, mas não foi uma opção. E a gente viu o Japa se desdobrando muito ali nessa função, né? Sendo o primeiro homem de meio campo, o cara que voltava pra armar as jogadas. Mas na hora de roubar a bola, o Japa não tem essa afinidade. Ele é um meio atacante, um camisa 10. Então, assim, acho que pode ser trabalhado pra fazer esse papel. Tá num processo e tá melhorando. Mas no jogo de ontem, ele perde uma bola, depois não consegue se recuperar. Ah, beleza. No jogo passado, se não fosse ele, tinha ido pros pênaltis. Meteu um gol de falta aos 47 do segundo tempo. Acho que vale dar um destaque pro Pedrão também, que fez uma ótima Copa São Paulo. Ele foi o único jogador do Cruzeiro que jogou as seis partidas e todos os minutos, tá? O Pedrão jogou bem. Jogou todos os jogos aí, muito inteiro. Ah, Emerson, mas o Pedrão falhou contra o Fluminense e tomou aquele gol do Germancano. É, gente, se a gente for olhar por falha do jogador, ninguém que tá no Cruzeiro aí poderia jogar. Todo mundo erra, mas se tem alguém que pode errar porque vai melhorar e vai aprender, é justamente o jogador mais novo. O Rafael Silva, zagueiro, acho que fez também uma boa Copinha, dando até assistência pra um gol do Josefer, né? Os outros zagueiros que entraram, o Seninho, o Bruno Alves. Mas individualmente, não tem como negar que os principais destaques foram o Arielson e o Denilson, né? O Arielson pelos cinco gols que marcou. Era um dos artilheiros da Copinha, mas ontem o Ruando Palmeiras chegou a seis gols, assumiu esse posto. E o Denilson, que joga ali como um ponta, um atacante pelos dois lados do campo, fez quatro gols e deu duas assistências em seis jogos na Copinha. E é um jogador que parece ter as virtudes que o Pessoalano gosta muito desse tipo de atleta, né? Vai pra cima, busca jogada individual. Ontem o Denilson fez boas jogadas no final, deu bons dribles. Faltou caprichar um pouco mais no acabamento, no passe, no cruzamento, mas jogou bem mais uma vez. E eu tô falando do Arielson e do Denilson, porque fizeram uma ótima Copa São Paulo e casam muito bem com as principais carências do elenco principal do Cruzeiro, né? Que seria um centroavante e um ala esquerdo. O Emerson, mas o Denilson é atacante. Sim, mas a formação dele é como lateral esquerdo, tá? Inclusive, ele pertence ao Guarani de Bagé. Tá emprestado pro Cruzeiro até o final dessa temporada. O Cruzeiro tem aí a possibilidade de comprá-lo agora, no meio do ano ou no final da temporada, né? E aí o valor vai ficando mais alto conforme o tempo. Não sei se o Cruzeiro vai comprar o Denilson, mas acho que vale a pena ele trabalhar com o elenco principal pro Pessoalano avaliar melhor esse jogador, né? Se enxerga nele o potencial pra jogar no time de cima. Porque o Denilson tá no último ano de base. Agora já tem que pensar nele nessa transição pro profissional. Mas acho que essa Copinha deixou bem claro que o Cruzeiro tem uma geração interessante de jogadores. Vários que podem ser úteis ao elenco principal do Cruzeiro. E um ou outro com potencial até pra ser, assim, acima da média, tá? Eu acho que o Juan Índio é um que chama muita atenção. Porque ele participou de 5 gols na Copinha, né? Ele não foi titular em nenhum jogo. Ele entrou sempre no segundo tempo. A minutagem dá, se eu não me engano, 160 minutos de todos os jogos que ele esteve em campo. Ou seja, em menos de 2 partidas ele participou de 5 gols. Então o meu balanço dessa Copa São Paulo do Cruzeiro é extremamente positivo, tá? Foram 6 partidas, 5 vitórias, 1 derrota. 20 gols feitos, 5 gols sofridos. Tivemos problemas, mas os moleques conseguiram se unir e resolver esses problemas da maior parte dos casos. E o mais importante, eles mostraram que tem brilho, tem vergonha na cara. Vários, inclusive, choraram depois da eliminação, né? E eu acho que o Cruzeiro, a torcida, tem que ter orgulho da campanha que eles fizeram mesmo, tá? Porque foi um trabalho de muita superação de vários deles mesmo, que estão chegando e com uma mentalidade legal. Uma mentalidade de se esforçar, de trabalhar muito pra virar jogador. E eu acho que tem jogador aí, a gente fez uma boa copinha. E é sim motivo de orgulho pra todos nós. E só pra dar uma passagem aí pelas novelas, tá? Zagueiro Bruno Valdez, depois daquele rolo todo, acertou com o Puga Júnior. Já foi anunciado o contrato de 3 temporadas. Boa sorte, seja feliz ou não seja, enfim, já gastamos saliva demais com esse cidadão. Agostinho Almendra, outra novela chatíssima, agora parece que foi definida. Segundo a imprensa argentina e espanhola, ele acertou um pré-contrato com o Raio Valecano, da primeira divisão da Espanha, e vai jogar lá a partir do mês de julho. Então, tchau. E o Gabriel Suazo, lateral esquerdo chileno, né, que tava no Colo-Colo, o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta, já tem novo destino, assinou o contrato com o Toulouse, da primeira divisão da França, até já se apresentou por lá. Então, tchau também. Nossa, o Cruzeiro toma chapéu de todo mundo. Sobre o Bruno Valdez já falamos bastante, havia um acordo, o jogador recebeu uma proposta melhor, como não tinha nada assinado, foi pra outro lugar, tchau. E os outros dois receberam proposta do Cruzeiro, e receberam propostas por mais dinheiro e pra jogar em grandes ligas europeias. Eu não vejo demérito nenhum nisso, até porque a grande maioria dos jogadores tem esse sonho de jogar na Europa, né? E quando a gente considera a questão cambial também, o euro em relação ao real, é claro que eles iriam pra Europa. E sobre o atacante Gilberto, mais um dia sem novidades, tá? Teve até um boato circulando ontem de que o Gilberto iria pro Internacional, que o Colorado teria interesse nele. Eu acho muito difícil, tá? Até porque não tem nenhuma fonte muito confiável falando sobre isso, é mais rumor de Twitter, de rede social mesmo. E o Gilberto teve uma passagem horrorosa pelo Internacional entre 2011 e 2013, ele jogou muito mal por lá, a torcida do Inter não gosta dele. O negócio não foi ruim pro Internacional, porque eles acabaram recebendo muito mais do que tinham pago na contratação dele, depois que ele fez um bom campeonato emprestado na portuguesa, né? E o Inter conseguiu vender o Gilberto pro Toronto, né? Do Canadá, que joga a Major League Soccer. Então o Inter, pelo menos, não saiu no prejuízo financeiro, mas esportivamente o Gilberto foi muito mal por lá. É o que temos pro momento e eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho